E aí meu amigo criador, tudo bem com você? Você já parou para pensar porque muitas pessoas não obtêm os melhores resultados em suas criações? Então, hoje eu vim falar para você por que que isso acontece. Hoje a gente vai trabalhar o assunto que é a criação de codornos gigantes. Porque muitas pessoas começam a criar, mas falam assim, ah, não deu certo, as coisas estragaram, o negócio não deu certo, não desandou, não deslanchou, na verdade. E é param e falam que a culpa é da raça, a culpa é da criação, a culpa é do mercado, que as coisas estão muito ruins. E hoje eu vim falar para vocês como evitar esse tipo de problema e ter resultados satisfatórios na sua criação. Então já vai deixando o dedo no like, se inscrevendo aqui embaixo que é muito importante para acompanhar todos os vídeos. Aqui é todo dia às 18 horas, vídeo novo no canal. Então já vai acompanhando aí e não perde tempo, tá? Não perde tempo. Show! Vamos aqui entrar no nosso galpão de codornos gigantes. Na verdade eu vou acender a luz aqui porque está um pouco escuro. Já, então já vou acender a luz aqui, que já é um primeiro ponto. Um controle que você tem que ter na sua criação quando você quer produzir em maior escala, é a questão de ter manejos corretos. O fornecimento de luz nas aves é muito importante, entendeu? É muito importante, mas ele não é para ser feito de qualquer jeito. Ele tem que ser pensado, ele tem que ser bem elaborado para que ele funcione, tá? Nosso galpão aqui é bem simples, lona, telha, ternite, mas com capricho. Uma lona aqui para dar controle térmico e tudo mais. Vamos adentrar aqui. Aqui dentro temos as nossas gaiolas, tá vendo? Nossas codornos gigantes. E é onde a gente vai mostrar para vocês desde os pontos positivos aos pontos negativos, porque ninguém acerta o tempo todo, tá? Então a gente vai mostrar, ah, o cara arrumou... Não, eu pego do jeito que está e venho filmar para vocês. Por que muitas pessoas não têm sucesso na criação de codornos gigantes e botam a culpa nas aves, a culpa no mercado? Porque não querem trabalhar, não querem ter um controle, não querem se dedicar para fazer o melhor, entendeu? Fazer o melhor do mundo, não fazer o seu melhor nas condições que você tem. Hoje as minhas condições é ter um galpão nessa situação, entendeu? Não é construir nada de bloco até o teto, fazer uma casa, bater laje do trem. Não, é fazer o melhor nas condições que você tem. Minhas condições que eu tenho hoje são essas, então eu vou fazer o melhor que eu puder nessas condições. Tanto para mim, quanto para a ave. Então vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Aqui vocês podem ver que tem dois andares. Tem essa primeira linha de gaiolas, que vai até lá no fundo, e tem essa segunda linha de gaiolas, que também vai até lá no fundo. Por que tem essas duas? Essa primeira linha de gaiolas, como você... Quem não sabe, está chegando aqui agora, nossa granja aqui do Espírito Santo, nossa criação aqui do Espírito Santo, ela é meio que um polo matrizeiro para as nossas demais granjas. A gente tem outras grandes parceiras no Brasil, e tudo que for melhorar de genética, ave... Ah, fizemos uma cor diferente, que é o exemplo dessas codornas marrons aqui, elas vão sair daqui. Ah, vamos mudar isso. A gente vai corrigir aqui, e não no polo de distribuição de ovo. Aqui que vai ser corrigido um problema, ou ser melhorado alguma coisa, para depois ir para o polo de produção de ovos férteis, para depois ir para a sua casa, tá? Para a sua criação. Então, esse primeiro ponto aqui são aves que estão em teste, que a gente está fixando características que a gente encontrou, e as de baixo aqui são aves que a gente está testando cruzamentos diferentes, entendeu? Por exemplo, aqui tem codorna marrom, só que o macho é preto, entendeu? Esse ovo jamais vai chegar na sua casa, jamais vai chegar na sua casa. Mas aqui a gente está fazendo um cruzamento para ver o resultado que essa ave vai dar. Às vezes, ela não vai fixar muito bem a cor, porém, ela vai ter uma desenvoltura de produção muito maior. E o que vai sair de cor? Será que a cor vai sair sólida? Vai sair uma ave mesclada? Se for uma ave mesclada, a gente já descarta. Então, tudo isso a gente tem que ter controle. Controle genético. Controle genético, ponto crucial na hora de melhoramento de plantel e na hora que você busca a produção. E é isso que a gente faz aqui. Tá? Agora vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem nossas baias de Gold Machuria. Nossa divisória de Gold Machuria, está vendo aqui? E em cima da gaiola dela, tem a bandeja de ovos dela. Esses ovos são só dessas aves, não é misturado. Por que isso? Para ter um melhor controle de produção e ver o resultado que essas aves estão dando. Estão passando características? Estão dando pintinhos fortes? Estão dando um resultado de fertilidade legal? Sim. Então, continuemos multiplicar elas para atingir ainda maiores resultados. Tales, o pessoal pergunta demais. E a consanguinidade, Tales? O que vai acontecer? Presta atenção, gente. A gente é focado em fazer matriz e reprodutor. Eu vou pegar uma matriz aqui com sangue muito forte, muito bom, que passa muitas características. E trazer um outro sangue de outra gaiola. Exemplo, pode ser... Daqui são aves mais jovens, de sangue diferente. Posso trazer um reprodutor de lá e cruzar com essas fêmeas aqui mais jovens. Entendeu? E vamos ver o que vai sair. É um eterno aprendizado. Uma eterna constância de melhorias. Entendeu? Primeiro ponto é esse. Controle genético. Temos aqui das golden. Temos as pardas aqui. As pardas, que são as mais escuras. Todos os ovos delas. Temos aqui as flocos. Estão com a produção um pouco baixa. Estes ovos são de hoje. Temos aqui as marrons. Está vendo? Está aqui os ovos. Temos também aqui as brancas. E a produção delas. E depois disso, a gente vai botar até esses ovos chocar agora. Para vocês estarem vendo. Um pouquinho. Vou mostrar, na verdade, a chocadeira. E a produção de incubação. Vou postar lá no Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, já segue lá. Arroba Tales Pessoa. Que todo mundo vê primeiro essas coisas lá no Instagram. Para depois ver aqui. Então, você quando estiver vendo. Esse vídeo aqui já saiu. Então, se você quer ver tudo antes. Segue a gente lá no Instagram. Que é muito importante. Essas aves aqui de baixo. Este daqui são os ovos delas. Estes aqui. São os ovos delas. Que estão aqui também para ir para a chocadeira. Vão em idade diferente. Porque o ovo de codor não dá para arriscar. Como vocês veem. Não dá para arriscar. Por serem ovos pigmentados. Então, não dá para arriscar ele. Outra coisa que a gente avalia muito. O tamanho do ovo. Formato. A ave não está produzindo legal. Ela já é devidamente separada. Para ver se isso é um problema alimentar. Ou realmente a ave não está passando o que precisa passar. Entendeu? Então, tudo isso é importante. Outro ponto que faz com que a pessoa não tenha resultados satisfatórios. Este controle genético. O controle genético é a base de tudo. Mas depois é o manejo. Alimentação. Se as suas aves comem uma vez por dia. É uma vez por dia. Se elas comem duas. É duas. Se comem três. É três. Depende de como você adaptou elas. As minhas aves, pela minha vida e minha rotina. Eu as adaptei a comer uma vez durante o dia. Então, eu faço um trato diário. Pode ver que não falta ração no coxo. Mas eu faço um trato diário. Agora são cinco horas da tarde. E elas já comeram. Estão aqui satisfeitas. Então, olha. Uma ou outra vem no coxo e tudo mais. Se você adaptou três vezes. Não tem esse negócio. Ah, no último trato eu não vou. Vou atrasar. Não funciona. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, pega e faz bem feito. Se você pegou e se dedicou a fazer um negócio. Faça bem feito. Outro ponto importante. As pessoas tiram as aves e acham que é só cruzar. Ah, é da raça. E cruza qualquer coisa. É gigante porque é gigante. Não. Tem aves gigantes e aves gigantes. Entendeu? Exemplo. Tenho aqui duas fêmeas. Essas são duas fêmeas mais jovens. Aqui no campo. Tá? São aves aí que estão aí com 45 dias apenas e já começaram a produzir. Na minha concepção isso está errado. Porque eu não gosto que aves tão jovens comecem a produzir. Porque elas param de se desenvolver na velocidade que estavam para dedicar na produção de ovos. Porém, porém, olha o trabalho antigo que foi feito. São aves que começaram a produzir cedo e estão com o tamanho ideal. Entendeu? São aves que já estão pesando aí mais de 300 gramas. Tá? E ainda assim começaram a produzir muito precocemente. Elas vão ganhar mais peso. Vão crescer mais. De forma mais lenta. Porém, adiantaram aí pelo menos 25 dias da produção. Pelo menos 25 dias. Então, isso é o resultado de um trabalho genético bem feito. Era negativo se elas estivessem muito miudinhas e começaram a botar. Mas começaram a botar, mas estão com o tamanho. Então, isso é um resultado de um trabalho que foi feito lá atrás. Com as mães delas. Que foram feitos antes com as avós. Para chegar nesse potencial. Entendeu? Outro. Vitaminação das aves. A questão nutricional. Seja na ração, seja na água. Fornecimento de ração de qualidade. Água limpa e vitaminas. É importante para você ter uma produção de qualidade. Então, tudo, gente, se resume a um trabalho bem feito. Dedicação e capricho no que você está fazendo. Sua estrutura é simples, não tem problema. Dá para produzir coisa de qualidade. Meu dinheiro é pouco, não tem problema. Dá para produzir coisa de qualidade. O meu tempo é curto, não tem problema. Dá para produzir coisa de qualidade. Eu tenho poucas codornas. Não tem problema. Dá para produzir coisa de qualidade. Aqui, tem duas fêmeas e um macho. Eu faço uma granja com duas fêmeas e um macho. Cada codorna dessa vai botar 250 ovos por ano. São 500 ovos por ano. Se a gente for levar em consideração que você vai ter uma chocadeira da Brod, que você não tem, está na hora de adquirir. Porque só quem aqui do canal tem descontar essa chocadeira, já entra em contato com a gente. O número é 028-99253-8672. Você vai ter uma chocadeira de qualidade. Você na sua criação, tendo as suas codornas aí, tendo aí 500 ovos por ano, vamos botar aqui 85% de nascimento, são 425 codornas por ano que você consegue produzir. Cara, com apenas duas. Ah, mas eu tenho pouquinho. Não, é desculpa. Dá para fazer coisa boa. Se dedica e tenha capricho com as suas coisas. Beleza? Não tem barreira para crescer e barreira para se desenvolver. Tá? Então, não tem o gaiola. Não tem problema. Faz um viveiro, faz o que seja. Cria no viveiro de passarinho. Exemplo assim. Aqui você cria tranquilamente, seis fêmeas e dois machos. Não é desculpa para não crescer, para não fazer as coisas bem feitas. Beleza? Finalzinho da tarde aqui, vou mostrar para vocês para ver o sol pegando aqui. Sol pegando lá. Então, estamos aqui gravando vídeo, produzindo conteúdo para vocês. Não aqui, o pessoal, não é vídeo motivacional não. Estou sendo sincero. Estou sendo sincero. Se você quiser fazer algo bem feito, quiser fazer um negócio legal, se dedica. Se dedica porque dá certo. Vou mostrar aqui a nossa chocadeira. Que estão aqui com alguns ovos. Até de um cruzamento novo que a gente fez. Saiu vídeo aí no canal. Na quinta-feira. Olha aí, ó. Cruzamento aqui, ó. GSB, Uniu Hampshire. E aqui é os ovos de combatente. Vai lá ver. Saiu quinta-feira o vídeo. A gente colocando os ovos para chocar. Não perde tempo. Se quiser adquirir uma chocadeira dessa, manda mensagem para a gente. Descontaço. Imperdível para vocês. Você quer saber o que é? Manda mensagem para a gente. Manda um WhatsApp aí. Que você tem certeza que você não vai sair sem uma chocadeira da Braut. Beleza? Um forte abraço. Fim com Deus. Até o próximo vídeo. Meu nome é Taz Pessoa. Se inscreve no canal. Valeu. Valeu. E fui. Tchau.